Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mal falei com vocês, mas estou saindo já Porque estou atrasada Cheguei na faculdade, já tive a primeira aula Mano, eu não sei porque eu insisto em acordar às 7h30 Sendo que eu tenho que sair de casa às 8h Aí eu tomo banho muito rápido, eu me troco muito rápido E atraso tipo 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos Eu tô com uma barra de canela na boca, ó Que bonito Enfim, gente, ontem eu cheguei muito tarde em casa Porque vocês sabem que foi o aniversário da Sophie e depois da Mariane Cheguei tipo 1h da manhã Então eu queria dormir até o último segundo possível Mas deu tudo certo Já tive a primeira aula aqui na faculdade Estou indo pra segunda aqui, lá nos laboratórios E hoje tem reunião depois da aula Reunião de trabalho, de negócios Depois eu tenho gravação com uma pessoa que eu gosto muito Faz muito tempo que eu não gravo, velho Quem vocês acham que é, hein? Eu vou falar, não vou falar, não vou falar Tchau, vou pra outra aula, senão eu vou me atrasar E eu sou uma menina muito estudantil, entendeu? Você já tá comendo? Com o Pedrão Sara, tô meio-dia Ó, eu vou explicar pra vocês como que é o Almoço Fitness, tá? Primeiro você escolhe a sua proteína Como por exemplo, hoje eu vou comer este franguinho aqui, ó Frango Aí, de carboidrato, o que vai ser meu carboidrato? Risoto de shimeji Não Purê de mandioquinha, pode ser um purê de mandioquinha E o legumes? Brócolis Nossa, eu gosto de brócolis, hein? Eu gosto de brócolis também, velho Gosto bastante Sim, só dizendo Você tá achando que eu vou te dar? Porque não Então eu pego Enfim, agora só colocar no micro-ondas E tá pronto, sua Betinho Só colocar no micro-ondas? Sim E aí não vai nem apertar nenhum botão Só deixar ali Não, bota... Ah, eu nem sei quanto tempo tem que colocar na velha Eu vou descobrir agora E o resto vai pro meu condicionador Parabéns E o resto vai pro Fisor de novo Muffin de chocolate Ah, eu gosto Que pena que acabou a gente Mas já... Azul, azul, azul Olha quem está aqui O que que é? Acabou pra mim Meu pai veio aqui no QG Porque a gente vai ter reunião com o pessoal da produtora e tudo mais Aí ele veio, né? Dar umas olhadas Participar da reunião Deixa a luz acesa aqui mesmo Não é você que paga, né? Você tem por que dizer isso Você gostou da produtora? Gostei, vou utilizá-la já Hoje Vai Tô tudo Véi, tô triste Tô triste real Porque a maneira... Idiota Retardado Eu comecei o vídeo falando que eu ia ter uma convidada especial hoje no canal E aí eu esqueci de gravar Parabéns Que esqueci de gravar Dó Aí eu falei, vou roubar um pouquinho da câmera da Malena Vou colocar no dele Não sei se vai ter ou não Mas eu sou uma imbecil Mas o importante é que daqui a um dia a gente tem vídeo com a Malena no canal Demorou? Eu não tô gravando nem vídeo pra mim E tu quer que eu grava pro teu? Ah, só um pouquinho Se você me contratar, né? Eu sou super pirulito Esse pirulito me lembra muito a época do colégio Porque, tipo assim, toda quinta-feira a gente tinha aula de tarde, né? E aí a gente saía pra almoçar e voltava com o pirulito Eu ficava na aula super pirulito Ó, não foca essa câmera da Bianca Focou, hein? Olha essa produção aqui que ela tá gravando o guarda-roupa dela Tô invadindo mesmo e daí A câmera não é minha também Onde aí? Olha lá O Mário Mário, mostra Você tá com as formigas no nariz ainda? Deixa eu ver Tô, mas elas tão menores Já saiu algumas Olha as formigas Mário, eu vou tirar todas elas Você vai aparecer aí, Matheus Você aparece na cara Matheus, atrapalhando a produção Mas não posso fazer nada Mano, olha como a gente tá fazendo Eu venho aqui Aí eu faço meu look, né? Tiro a jaqueta Dou pra uma E o botinho da outra Derrubou o Gorgon Ah, chato, né? Legal que tá aparecendo isso daqui, né, galera? Tá Ah, não tem problema É um cafezinho Quem que colocou a coca ali? Não, tira não Tira, agora deve Quem colocou? Quem que colocou? Tinha que ser! Tá vendo? Tinha que ser Se tira, põe, tira, põe Tá me deixando confuso Caraca, a jaqueta tem brilho mesmo É, sai daqui Sai daí, Matheus Sai daí, você tá na câmera Sai da frente da câmera, Matheus Nossa, insuportável, cara Eu não tô precisando Tem roupa e não usa, mano Vou sair, tô nem aí Tchau, rap Eu saí? Tô saindo Tô nem aí também Ah, povo chato E a última peça da jaqueta A última jaqueta de peça Última peça da jaqueta dele A última jaqueta que não é toda Ufa! Ê! Calma, calma Falta só moletons e shorts Sica tranquila Falta os moletons e shorts Gente, eu nunca gravei um vídeo Deu tanto trabalho na minha vida Então, pelo amor de Deus Mentirosa Amanhã Eu quero todo mundo nesse canal Assistindo às 8 horas E divulgando pra todo mundo Falar assim A Bibi vai mostrar o inédito O guarda-loupa dela Bianca, agora você vai correndo Lá pra dentro E vai atravessar essa porta Pior que falta uma ainda Vai lá, Harry Potter Vai lá, Harry Potter Cuidado, meu Deus Cuidado, cuidado, cuidado Por quê? Vai, vai que dá errado Você bate de cara Tá bom Você faz isso mesmo 1, 2, 3 e... Que coisa ridícula Ninguém editou nada Você vai fechar a porta Sai, sai, sai Você peidou, Matheus? Fecha a porta Você vai atravessar como? Pra atravessar com a porta aberta? O tênis dele peida Fecha Meu Deus Ele não tá fechando a porta Ah, essa porta tá com defeito Vai Caraca, gente Fui lá pra o guarda-zolteiro Certeza A gente tá na posição de sangue Pô, você é igual a idiota Não, entra e fecha Pera aí que eu vou fazer o efeito E aí, no 3, hein Gente, juro pra vocês Esse foi o vídeo mais difícil Que eu gravei na minha vida A gente demorou exatamente 3 horas Pra terminar 3 horas e meia, na real, eu acho Velho, eu mostrei todas as roupas Do meu guarda-roupa E agora o Marcio tá me ajudando a arrumar Inclusive eu tô muito atrasada Porque eu marquei com o meu irmão De gravar a paródia Que vai sair daqui a alguns dias No canal principal pra vocês Às 7 horas da noite São 8 horas da noite E eu nem saí daqui ainda Vou chegar atrasada Desculpa, irmão Mas hoje vamos que vamos Tem que chegar em casa Você acha que o dia acabou? Não Acordamos às 7 horas E vamos dormir só às 10 Tá boa, na real Mas eu não parei o dia todo hoje, mano Tô exausta Mas vambora Preciso ir pra casa Tô atrasada Mano, eu tô podre Nunca achei tão exausta Minha vida O que é que seu quarto tá azul, irmão? É assim, no modo estúdio Ah, o quarto do meu irmão Tem modo estúdio, viu, gente? Dá aí pra galerinha Faz tempo que você não aparece aqui? É, rapaziada Eu achei que você tava fazendo stories, velho Não Irmão, mil perdoe Isso pelo atraso Demorei 3 horas Pra gravar um vídeo hoje Você acredita? Amanhã eu tenho simulado 10 horas eu tô na cama Rapaziada, essa que é a brisa É isso, nós temos exatamente 1h15 pra gravar essa paródia Tá pronta a base? Mano, não pronta Porque a gente vai precisar Comprar um drum kit Que é o drum kit de 150 bpm Que vai ter um Que esse bagulho é difícil de achar Eu procurei Mas você não consegue pegar um barulhinho E colocar ele na... Não, é porque aquele é muito... Ah, aquele é muito único, tá ligado? Se botar qualquer um E também eu queria Daí, aproveitando aí Que você é rica Ah, você quer que eu pague É, 40 conto, viado Sai fora Ele quer que eu pague Pra fazer a paródia Só que é um drum kit completo Daí eu vou conseguir produzir Um esfancão, entendeu? Entendi, irmão Por que você fica bonita Nessa câmera ou não, tio? Você fica bonita sim, irmão Não Tá bom Enfim, vamos Que é agora a paródia Kevinho, JP e Kekel Meu irmão, ele é bizarro Porque do nada ele fala Irmão, o que você acha dessa música? E é tipo as músicas Que eu fico apaixonada No primeiro, segundo da música Você é hitmaker, irmão Eu sou muito orgulhota de você Ih, mano Da hora que eu vou fazer Você tá meio frocandaço, pai Vou fazer faculdade ano que vem De produção musical, rapaziada Ele nem fez produção musical ainda E ele já é hitmaker Viu? Meu irmão é hitmaker Gente O meu pai A função do meu pai Da minha vida É lembrar eu De divulgar o show E aí eu tava falando com o meu irmão Ele falou Aproveita e fala que seu irmão Vai estar pro seu show Rapaziada Vou abrir o show da Bibi Tato Entendeu? Dia 9 e dia 10 de novembro Vamos lá, curtir Da área de São Paulo Em primeira linha da inscrição Pra garantir seus ingressos Vai rolar especialista Se esfrega Fiquem ligados E eu vou trazer a nossa música também, irmão Que a gente vai lançar junto Em breve Sai gritando Sai gritando, sai gritando E nossa mãe vem Saiu lá de vontade Esse é a gente Você só ferra com a minha vida Todo dia é a mesma sacanagem Você sempre rouba minha comida A TV você desliga e vem as roubadas Vai de novo, de novo Que eu tava com medo da hora que entrava Você só ferra com a minha vida Todo dia a mesma sacanagem Você sempre rouba minha comida A TV você desliga e minhas roupas Vou... É tarde Tem que eu pare aqui Nesse lugar aqui, ó Sim Você... É... É muito difícil a hora que entra Se dá briga entre a gente Você faz essa maldade Sai gritando, sai gritando E nossa mãe vem Se faz de santinho E eu saio na desvantagem Tô na desvantagem Se dá briga entre a gente Terminamos a paródia Você sempre rouba minha comida A TV você desliga e minhas roupas Eu só vou metade Se dá briga entre a gente Você faz essa maldade Gente, terminamos agora Acabamos, finalmente Tira esse bagulho que eu não consigo Concentrar com ouvindo isso, véi Perfeito, nunca errou Enfim, são 10 horas da noite Só agora as coisas terminaram A gente terminou agora de fazer A gente vai gravar amanhã a paródia Vocês vão ver aqui no Daily E ficou muito da hora, mano Meu irmão é um produtor musical incrível, irmão Né, irmão? Exatamente, rapaziada Se você quiser fazer seu som Arruba Gaguita Tô chamando o Insta Funk ou Trap ou qualquer coisa Ih, agora ele tá produzindo até funk agora, irmão Tô brava, né, irmão? Você é brava, irmão Enfim, gente Amanhã eu não tenho faculdade Então eu vou poder acordar tarde Mas nem tanto também Porque eu preciso fazer minha unha Olha isso Minha unha tá triste a situação E aí, sexta-feira Eu costumo sempre me dar um trato Então, tipo assim Às vezes cortar o cabelo Fazer os cílios Que tá triste também, ó Mas, enfim, gente Eu vou finalizando esse dele por aqui Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o dia Já tá bem tarde Então eu vou capotar Um beijo pra todos vocês Lembrando que é vídeo todos os dias Às 8 horas da noite E que a minha estreia da minha turnê É dia 9 e 10 de novembro Primeiro link da descrição Demorou? Demorou É isso Beijo Tchau Até amanhã Falou! Tchau 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 Tchau